Eu nem sempre vou estar por perto pra cuidar de você. O que eu faria sem você, garoto? Você tá bem? Sendo um novato repugnante. Eu sei. É difícil ser novato na cidade. Mas o programa de música precisa de mim. Sério? Isso é ótimo. Atrasado no primeiro dia. Dá pra ver alguém lá dentro? Oi. Oi. Trancam a porta depois do primeiro cenário. Obrigada. Tá certo. Parem. Pessoal, isso tá terrível. O diretor Rickman está exagerando quando diz que vocês são terríveis. Eu ouço um potencial nessa classe. Provavelmente a única. A propósito, esse é o meu filho Ace. Você toca algum instrumento, Ace? Percussão. Oh, vejam só. Um baterista. Por que não mostra o que sabe fazer? Qual o problema? Você lembra do seu avô Silvestre? Sim, o pai do papai? Isso mesmo. Ele morreu, Ace. O seu avô está mandando cachorro. Vem cá, garoto. Temos um pouco de água pra você. Ele não quer sair. Meu novo produto. Remove as rugas e garante uma aparência jovem com apenas uma aplicação. Um pouco aqui. É muito fácil aplicar. É muito fácil aplicar. Oh, tudo bem. Não misture com água, é incóvel.